Eu vim aqui em relação ao processo que há da sua filha, vem aqui, não é? Em uma das situações, que no final do processo, diz que o senhor era o financiador, não é? De toda a campanha. Inclusive, ela foi condenada e perdeu o mandato dela. E agora o senhor tá com a sua outra filha. E eu vim lhe perguntar se o senhor, como secretário, não é? Essa é a forma do senhor, como uma pessoa pública, a forma de gerir a política aqui de Geminiano. Inclusive, tá aqui, ó, a sua situação. Tá aqui assim, um tesoureiro da campanha de sua filha. A Polícia Federal tá mentindo? A Polícia Federal tá mentindo? Tá mentindo? Ó aqui, ó, Serviço Público Federal, tá mentindo? Tá mentindo? Me diz, tá mentindo? O senhor quer tratar lá fora, então? Não, não tem problema nenhum, eu quero saber se o que tá acontecendo. Ou ela foi uma filha ausente, ou o senhor foi um pai responsável pra ela poder perder o mandato. Eu sou um pai crescente. Tem como me dizer? Eu vou dizer, você tem que fazer politicagem. Não, politicagem? É. Por que politicagem? Não é dessa forma. Eu quero lhe fazer essa pergunta em relação a esse caso aqui. O senhor não vai? Você vai fugir do povo? Não. O povo é da... Não, o teu perguntão, você vai fugir da responsabilidade? Tem alguma coisa errada da polícia aqui? Tem não. O pessoal tá dizendo que... Sabe qual é o pior? É o senhor expor o povo de Geminiano. Salvar, fazer a listazinha com o nome deles. Desse jeito, por que que a sua filha perdeu o mandato? Não tem explicação pra lidar. Me explica. Já falei o que eu falei. Por que que ela perdeu o mandato? Não tem o que falar. Ou foi o senhor que acabou, infelizmente, induzindo ela, o senhor, como secretário, dizendo que tá aqui como tesoureiro? Apresentando o quê? Hã? Eu sou jornalista. Sim, de que... Eu sou jornalista, meu líder, independente de qual seja... Eu não tenho nada ali no caso. O senhor vai esconder, então? Tenho que tratar. Não, tô sendo mentiroso? Ou a polícia federal tá mentindo em relação que coloca o senhor como tesoureiro? Me diz uma coisa, vem aqui. Você é de menor mesmo, né? Menor? Sim, tá ligado. Ai, meu pai amado. Agora eu vi, ó. Tá aqui, ó. O senhor vai fugir? O senhor vai querer gravar? Quer falar? Me diz, o senhor vai querer falar alguma coisa? O senhor vai querer falar ou não? O senhor tem a oportunidade de explicar agora. Ou não, me diz aí. Aí eu quero lhe perguntar. Tem como o senhor me dizer? Ou o senhor não aceita gravar? Eu sou jornalista. Apresenta. O senhor quer estar aqui? Sim. Qual o problema? Tá aqui, sou jornalista. Tá aqui minha carteira. O que o senhor quer mais? O que o senhor quer, secretário? Vai virar as costas, então? Pois bem, o secretário virou as costas e todo mundo diz que é o cara. É o cara que resolve, o machão. O cara que resolve as coisas. E eu tô aqui pra colocar a cabra pra berrar e perguntar. Seu secretário, a sua filha vai ser a outra caçada? O senhor vai continuar comprando voto? Pegando lista de nome de pessoa, secretário? Eu espero que não. Porque o pior não é isso. O pior é a população. Sabe por quê? Sabe por quê? O pior, meu amigo, é que o povo, agora, o que vai acontecer com ele? Sabe o quê? A Polícia Federal vai na casa de cada cidadão, que tava o nome na lista, que tá aqui no processo. O nome das pessoas. O endereço das pessoas. Tá aqui, ó. A relação de cada nome. Que agora a Polícia Federal vai visitar a casa de cada um e perguntar se o secretário fazia o Pix, dava o dinheiro. E eu lhe pergunto, da onde que sai esse dinheiro? Da onde sai esse dinheiro? Me diz aí. Da onde é que sai todo o dinheiro pra bancar a campanha? Eu acho que é de você, cidadão de Geminiana. Esse é o retrato da verdade. E aqui eu estou pra colocar a cabra pra berrar. O CD da Xuxa vai tocar o contrário. E assim, ó. Virando as costas pro povo. Felizmente. Cobra choca a lente nervosa do município de Uruçuí.